Música Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus te abençoe. Uma alegria imensa estarmos aqui mais uma vez com uma nova série. Só Deus Basta. Este é o livro. Hoje ele já está de capa nova, mas este é o livro. Só Deus Basta de Slavomir Biela. Se você quer adquirir este livro, que eu te aconselho muito, você pode adquirir em nossa loja. Através do nosso aplicativo, você pode baixar o nosso aplicativo no seu celular. O nome do aplicativo é Carmelitas Mensageiros. Você vai buscar lá na App Store e você vai encontrar o aplicativo Carmelitas Mensageiros. E pelo aplicativo na loja, você vai conseguir adquirir este livro. Mas corre porque é muita gente pedindo e às vezes acaba, não temos para todo mundo. Tá bom? Mas vale a pena você que adquirir este livro. Vale muito a pena. Ou através da nossa loja, do nosso site, www.carmelitasmensageiros.org. Tá bom? Você pode, então, adquirir este livro, que é o que o Frei está usando para a direção espiritual. Aproveitando, o Frei está muito feliz porque tenho falado aqui do nosso aplicativo e muita gente tem baixado o aplicativo no seu celular. E muita gente começou a ajudar, muita gente começou a pedir orações. Inclusive, eu tenho um testemunho bonito aqui de pessoas que, através do nosso aplicativo, Carmelitas Mensageiros, baixou no seu celular e começou a pedir oração para os freis. Lembrando que, quando você pede oração, os freis rezam uma missa por você, os freis consagram alguma oração pela sua vida. Olha que testemunho. Tenho que agradecer meu pedido de oração. Ela pediu através do aplicativo. Eu já estava de seis semanas de gravidez e não havia nenhum bebê em meu ventre. Ela tinha seis semanas de gravidez, mas os médicos não conseguiam encontrar o bebê no seu ventre. Pedi a ajuda de vocês para interceder na noite seguinte. Consegui dormir uma noite inteira. Isso já não estava conseguindo mais. Nessa noite sonhei com vocês rezando por mim e acordei melhor. E já tinha outro médico. Com esse seria o terceiro que iria passar. Na hora que ele viu meu ultrassom, começou a me preparar, falando que talvez eu errei nas contas e estava muito novinho. E por isso não vi ou que era mais provável que o saco gestacional estava vazio mesmo. Ele me pediu mais um ultrassom. E com esse ultrassom eu chorei, foi lindo, em meu ventre tinha, tem um coração batendo. Com a idade exata de sete semanas. Olha que lindo. Os médicos não encontravam esse bebê e ela agora com essa terceira ultrassom encontram. São sete semanas através da oração. Preciso de repouso, mas agora eu sei que em meu ventre tem mais um coração. Obrigado estarei em oração por vocês também. Veja, esta pessoa começou a pedir oração pelo aplicativo para os freis e Deus atendeu o seu pedido. Talvez alguma missa que foi celebrada, alguma intenção que o freio colocou no altar de Deus e Deus ouviu o clamor dessa mulher. Então veja, você pode usar sim o nosso aplicativo para pedir orações. E também você pode usar o nosso aplicativo para ajudar a nossa obra fazendo doações. O valor mínimo é de R$15,00. Talvez R$15,00 não vai fazer falta para você. Então você vai nos ajudar muito no valor de R$15,00. Se você pode dar mais, você pode dar mais. Mas se você pode, ajude nossa obra. Se você gosta da direção espiritual, se você gosta do nosso trabalho de evangelização, ajude a nossa obra. A nossa obra é uma obra que vive da evangelização, vive da providência de Deus. O freio não cobra para fazer shows, o freio não cobra para fazer pregações, o freio não cobra para exercer o seu ministério. Nós vivemos assim. Gostamos de viver assim. Através da sua doação. Através da providência de Deus. Amém? Deus te abençoe. Você que ainda não baixou o aplicativo, então baixa aí no seu celular e você vai ver que bênção vai ser na sua vida. Amém? Se você ainda não se inscreveu nesse canal também, está vendo esse vídeo hoje e não se inscreveu nesse canal, se inscreva. Vamos lá. O nosso vídeo de hoje é sobre um assunto muito importante. Eu quero falar sobre insucessos. Nós gostamos do sucesso. Nós gostamos que as coisas deem certo. Mas a grande verdade é que nem sempre as coisas dão certo na nossa vida. É ou não é? E nós precisamos aprender a lidar com o insucesso. Aliás, se você olhar a vida de Jesus, você vai ver que ele muitas vezes lidou com o insucesso. Nem sempre a sua pregação foi aceita, nem sempre o acolheram. Jesus sabia lidar com o insucesso. Hoje, na direção de hoje, Deus quer te ensinar a lidar com os problemas quando as coisas não dão certo na sua vida. E eu já tenho que lhe dizer no começo dessa direção, nem tudo na sua vida vai dar certo. Nem tudo na sua vida vai dar certo. Você precisa também aprender a lidar com as coisas que não dão certo. Então preste atenção. Preste atenção porque Deus, através dessa direção, está querendo te ensinar. Estamos nessa série, Só Deus Basta, terceiro capítulo, Deus quer falar com você. Enquanto tudo corre bem, vivemos iludidos quanto as nossas próprias possibilidades. Mas um dia, quando Deus permitir que elas sejam postas em questão, podem sobreviver insucessos devidos, por exemplo, a diminuição da nossa capacidade intelectual ou a quaisquer outros problemas de saúde. Podemos então desanimar por sentir que no nosso trabalho tudo começa a desmoronar. Contudo, quanto mais os suportes humanos se desmantelarem, maior será a oportunidade de mudarmos a nossa forma de ver o mundo e de começarem, finalmente, a despertar em nós pensamentos baseados na fé. Enquanto tudo está dando certo, nós corremos um grande risco. O risco de acreditar que tudo está dando certo por causa das nossas capacidades. O risco de acreditar que tudo está dando certo porque eu estou conseguindo fazer tudo certo. De quando em quando, Deus, então, vai permitir que insucessos venham sobre você. Que a doença venha sobre você. Deus vai permitir que algo desagradável aconteça conosco para que nós entendamos de que nós nunca podemos perder a visão de que quem sustenta a nossa vida é o Senhor. Nunca perdemos a visão de que quem sustenta a nossa vida é Deus. E que o sucesso da nossa vida não depende das nossas capacidades. Não depende das nossas forças. Deus, então, minha gente, preste atenção. Deus permite que algumas coisas desmoronem na nossa vida para que a gente entenda que precisamos dEle. O objetivo dessas experiências é nos levar a perder o hábito de embasar a nossa sensação de segurança no trabalho, no dinheiro que este nos proporciona. Veja, o objetivo dessa experiência é fazer com que a gente entenda que o dinheiro não pode me dar estabilidade. que o trabalho não pode me dar estabilidade. Então, Deus permite que situações ocorram na sua vida e talvez esteja acontecendo alguma situação assim na sua vida. Deus está permitindo para que você entenda que não adianta só ter trabalho, não adianta dinheiro, o dinheiro não é sua segurança, o trabalho não é sua segurança, o seu intelecto não é sua segurança. você vai ter que entender que é Deus, que você precisa contar com Deus a cada instante, a cada minuto. Ao pôr em questão as possibilidades humanas, Deus pretende nos mostrar que é com Ele que devemos contar acima de tudo. Olha que lindo. Deus quer te mostrar. É comigo que você deve contar. Sim, você precisa do dinheiro? Claro. Mas além, mais do que do dinheiro, você precisa contar com Deus. Antes de contar com o dinheiro, você precisa contar com Deus. Claro, você precisa do seu trabalho? Claro. Mas antes do seu trabalho, você precisa contar com Deus. Deus permite que algo aconteça na nossa vida para que nós entendamos isso? Ele, Deus pretende nos mostrar que é com Ele que devemos contar acima de tudo, sem desistirmos, sem desistirmos, evidentemente, do nosso próprio esforço. Claro, o Frei aqui não está dizendo que você vai deixar de trabalhar, que você vai deixar de correr atrás do seu dinheirinho, que você vai deixar de correr atrás das coisas. Não. Você vai viver sua vida. Você vai continuar fazendo tudo o que é possível para resolver este problema. O que o Frei está querendo dizer é antes de contar com os outros, antes de contar com o dinheiro, antes de contar com as coisas, antes de contar com as pessoas, antes de tudo, você tem que contar com Deus. Na prática, é se colocar em oração e falar, Senhor, está acontecendo isso, 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 eu preciso de Ti. Antes de você colocar a mão na massa, antes de você se esforçar para resolver isso, antes, você tem que entender que você precisa contar com Deus. O essencial é queremos interpretar todas essas experiências à luz da fé, considerando-as não como dificuldades da vida, mas antes como incentivos que a tornam mais fácil, pois nos lançam para os braços de Cristo e nos impelem a pedir-lhe ajuda. Veja, a dificuldade que você hoje está vivendo, ela tem que ser enxergada à luz da fé. E o que é enxergar a dificuldade à luz da fé? Esta dificuldade, ela não vai destruir você. Pelo contrário, ela pode ser ponte para te aproximar mais de Jesus. Quantas pessoas encontram a Deus na hora da dor? Quantas pessoas encontram a Deus na hora do sofrimento? Sim, porque aquele sofrimento, aquele mal, se tornou um trampolim para correr aos braços de Deus. meu irmão e minha irmã, não deixe a dificuldade que você está vivendo hoje assolar você. Não deixe a dificuldade que você está vivendo hoje fazer com que você desista. Não. Essa dificuldade precisa ser um trampolim para você se aproximar de Deus. Para você correr aos braços de Deus, deve se tornar um incentivo. quanto mais difícil, quanto maior a dificuldade, deve se tornar maior a necessidade de Deus. Quanto maior a dificuldade, Senhor, eu preciso mais de Ti. Ou seja, veja, a dificuldade, em vez de te afastar de Deus, em vez de te fazer desanimar, ela pode ser a ponte para você se unir mais e mais a Deus. É por isso que os santos desejavam o sofrimento, porque o sofrimento faz com que você busque mais o Senhor. E às vezes, quando tudo está bem, gente, é isso que eu comecei falando lá no início, quando tudo está bem, a gente não sente que precisa tanto de Deus. Eu não estou dizendo agora que eu estou desejando na sua vida dificuldades, eu não estou falando que o melhor momento é quando você... Não, eu estou querendo dizer que quando a dificuldade vier, aproveita esse momento, não para desistir, mas para ir até Jesus. Você que hoje está vivendo dificuldade financeira, você que hoje está vivendo dificuldade de saúde, dificuldade no matrimônio, esta dificuldade deve ser um trampolim para você se aproximar de Deus. A partir daí, o Senhor tem campo livre para investir, derramando as suas graças, das quais brotará o bem que, sem essas experiências dolorosas, nunca poderia se desenvolver. A verdade é essa. Tem bênçãos e graças que na nossa vida, preste atenção, só vão vir através do sofrimento. Nossa, Frei, não tem outra forma de eu crescer em Deus que não seja o sofrimento? Não tem outra forma de eu crescer, amadurecer, de ser abençoado por Deus que não seja o sofrimento? Não. Sim, existem graças que Deus vai te conceder sem você precisar passar pelo sofrimento, mas existem outras que só vão vir através do sofrimento. é através dele que você vai aprender, é através dele que Deus vai te ensinar e é por isso que Deus te permite, é por isso que Deus permite o sofrimento, para que você saia dele mais forte. Deus permite porque do mal Deus pode tirar um bem maior. Sim, é do sofrimento que o ser humano recebe graças muitas vezes maiores do que no tempo bom. O resultado dos nossos trabalhos será incomparavelmente melhor do que se nos apoiássemos apenas nas nossas próprias forças e na ilusória convicção das nossas capacidades. Não. A partir de hoje não se apoie mais nas suas forças. Não se apoie mais nas suas capacidades. Antes disso você vai se apoiar em Deus. Não, não. as suas capacidades não são capazes de resolver todos os seus problemas. As suas forças não são capazes de suportar as tribulações, as dificuldades. Não. Você precisa da força de Deus. Já não teremos qualquer dúvida de que tal resultado é dom gratuito de Deus. Milagre da sua misericórdia e não obtido por nosso mérito. E aí você vai começar a entender que se você você conseguiu ultrapassar aquela dificuldade. Não foi mérito seu, não foi capacidade sua, mas foi a graça de Deus que veio até você. Olha que coisa linda. Quando nós entendemos isso nós vamos ver que nós não somos capazes de nada. Nós não somos capazes de nada. Nós não somos fortes. É o que Paulo chegou à conclusão. Eu não sou forte, eu sou fraco, mas é na minha fraqueza que está a força de Deus. Olha que coisa linda. É na fraqueza que está a força de Deus. É na minha fraqueza que a força de Deus se manifesta. Só quando o Paulo recebeu um espinho na carne ele entendeu isso. E nós somos assim só quando nós recebemos um sofrimento, uma prova que nós vamos entender que nossas capacidades por si só não são capazes. Não é suficiente. eu preciso de Deus. No nosso trabalho profissional quanto menos contarmos com nós mesmos tanto maior é para Deus a oportunidade de intervir na nossa vida e na possibilidade de fazer a sua vontade servindo-se das nossas mãos. Gente, na vida quanto menos você contar com você mesmo quanto menos você contar com você mesmo mais você vai dar espaço para Deus agir na sua vida. Você entende isso? Quanto mais você conta com você aí Deus olha e fala você não está precisando de ajuda? É por isso que Ele fala eu não vim para os santos porque os santos já são santos eu não vim para os bons eu não vim para os que estão saudáveis porque eles já estão sãos eu vim para os doentes porque o doente fala eu preciso de médico eu vim para o pecador porque o pecador fala eu preciso de ti para me purificar olha quanto menos você contar com você mesmo em todas as situações no seu casamento no seu trabalho na sua faculdade na sua paróquia na igreja no seu ministério quanto menos você contar com você mesmo mais Deus vai agir em você olha que lindo mais Deus vai encontrar espaço para agir na nossa vida essa é a direção de hoje que você possa partilhar essa direção com seus amigos porque se ela foi importante para você ela vai ser importante para outros Deus abençoe você eu quero pedir para você se você ainda não se inscreveu nesse canal se inscreve ative o sininho para que você quando o Frei lançar um vídeo você vai receber aí no seu celular tá bom Deus abençoe você se você gostou ou não gostou do vídeo dá o seu like se você não gostou dá o seu deslike fala gostei não gostei e uma coisa muito legal comente comente os vídeos de quando em quando eu vou lá dar uma lida nos comentários não consigo responder mas o Frei às vezes lê os comentários e e outras pessoas também lê o que você colocou ali então comente mesmo comente o que você achou daquele vídeo dê um testemunho uma experiência é lindo é lindo ver vocês comentando a riqueza desse vídeo e o principal compartilhe com as pessoas que você ama Deus abençoe você o que você Legenda Adriana Zanotto